As obras de pavimentação vão acontecer em 45 quilômetros da MG 060. O trecho fica entre Papagaios e Pompéu. Os investimentos devem chegar a 130 milhões de reais. Temos diversas outras obras também, já em andamento ou a serem anunciadas em breve, que também melhorarão a malha viária da região. O governador anunciou ainda o repasse de 32 milhões de reais na área da saúde para 25 municípios que fazem parte da bacia do rio Paralpeba. A primeira parcela já foi paga, onde cada município vai ver aquilo que precisa mais, se é ampliar, reformar alguma unidade de saúde ou comprar algum equipamento, ficando aí a cargo de cada secretaria municipal de saúde. Os recursos anunciados fazem parte do acordo judicial entre o governo do estado e a mineradora Vale, após o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. O estado não recebe um centavo para os seus cofres, zero. O que o estado fez foi simplesmente definir obras e valores que serão aplicados nessas obras. E os municípios é que têm autonomia para estar definindo aonde estarão aplicando.